O meu coração Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão O meu currículo é de campeão Vem dos reis Na palavra estou de pé Na balada eu erguei a fé No dia mau Senhor te adorei Te busquei Quando ia perto de vocês Tua armadura usei E com muita precisão Me defendi e ataquei Com a mente protegida estou Sempre dando a espada na mão Minha fé depositei no Senhor Na batalha eu ganhei proteção Sempre dando a espada na mão O meu currículo é de campeão Rei dos reis Na palavra estou de pé Na balada eu erguei a fé No dia mau Senhor te adorei Te busquei Quando ia feche o seis Tua armadura usei E com muita precisão Me defendi e ataquei Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Igreja Glória a Deus De quem é a vitória É do povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Bardei os pés A preparação O evangelho Eu já tenho a minha mão Espada e escudo Estou pronto pra lutar Defesa A tarde Não posso vacilar A coraça do inferno Nunca prevalecerá Contra a igreja Que não para de orar E na palavra estou de pé E na balada eu erguei a fé No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando ia feche o seis Tua armadura eu sei Tua armadura eu sei E com muita precisão Me defendei E ataquei Cristão Cristão Escuta O batismo no combate Acabei a carreira Guardei a fé Que não tá Que não tá Tua armadura eu sei